E a Namatra também teve o prazer de poder perfilar, estar ao lado dos trabalhadores nessa questão e dizer que foi feito tudo o que se podia no âmbito parlamentar, legislativo, de incidência, de tentar levar as teses, de debates, para que não ocorresse o que aconteceu. Infelizmente, houve uma derrota, mas também, ao lado dessa derrota, várias coisas importantes devem ser lembradas. Primeiro, a unidade do sindicalismo, das centrais e de muitas entidades em torno da questão do combate contra a terceirização no parlamento, se formou quase que uma frente de combate e que isso foi um ganho, com certeza, um ganho organizativo muito importante e que tem que ser realmente valorizado. Porque entendo que, apesar de todas as derrotas, saímos desse processo, do ponto de vista de organização e de enfrentamento, mais forte do que entramos. no mundo do trabalho, pelo menos. Estamos só aqui falando de mundo do trabalho. Evidentemente, as questões políticas existem, mas não vão ser tocadas aqui, por conta dessas limitações. E a segunda ressalva é porque fazer uma mesa com o doutor Eymar é uma coisa muito complicada. Ele acompanhou e acompanha o processo do Supremo, todos, fez as sustentações, ouviu todos os votos, estava lá ao vivo. Então, doutora Amara, eu me sinto aqui um pouco complicada de poder falar sobre o tempo. Mas, enfim, vamos tentar aqui e pontuar algumas questões. Eu acho que no ponto em que estamos, nós temos que voltar a falar do que é óbvio, do que para nós é óbvio. E que muitas vezes, nas nossas discussões, a gente parte para discutir o detalhe, a minudência, e esquece de voltar a fazer o trabalho e de uma recuperação do que são as questões básicas e fundamentais. Para nós mesmos, no judiciário, nos movimentos sociais e para os trabalhadores em geral. Hoje, a gente está num ponto em que a gente tem que voltar a discutir a existência da justiça do trabalho, existência de vínculo empregadíssimo, as questões da aposentadoria pública e universal, que vem pela frente com a reforma da Previdência, o acesso à justiça, que eram questões que para a gente já estavam superadas, a gente estava lá na frente discutindo isso. Só que agora a gente vai ter que voltar aos fundamentos básicos para reexaminar e levar essas questões. Para uma rápida contextualização, entrando na questão... Ah, antes de entrar, eu gostaria de fazer um alerta que a gente estava acabando de discutir aqui. O movimento sindical, eu não gosto de dizer o que precisa ou o que não precisa fazer. Na minha opinião, a minha sugestão é que se prepare para o embate da proposta da carteira verde e amarela. Essa questão vai ser central a partir do dia 1º de janeiro. E isso vai acabar com o direito do trabalho e com a justiça do trabalho. A gente tem lembrado sempre, a Ana Matra tem lembrado, que, claro, nenhum de nós aqui, eu acho que estava na militância ou já como profissionais, em 1966, quando veio o fundo de garantia. Mas quando veio a opção pelo fundo de garantia, a estabilidade acabou. Não foi de um dia para o outro, levou uns 10 anos. Mas é o que pode acontecer com a carteira verde e amarela. E talvez num prazo muito mais rápido do que foi o fundo de garantia. Porque não haverá mais emprego pela SND. E aí, a própria questão da existência da justiça do trabalho e da competência da justiça do trabalho vai ser posta em dúvida e a gente vai acabar. Acabar de uma forma discreta, sem levantar a oposição da sociedade, e vai acabar pelo estrangulamento do orçamento e pela cassação da competência. Então, esse é um tema central e que eu sugiro que a gente passe a se debruçar em pensamento. Em relação à terceirização, dentro disso que eu estou pensando, eu gostaria de fazer com vocês uma contextualização e uma rápida pincelada histórica, que não é importante do ponto de vista ilustrativo, não. É para a gente resgatar justamente os nossos caminhos a partir de agora. Na terceirização, a gente tem duas vertentes e duas questões, claro que paralelas, que precisam não ser analisadas. A questão legislativa, as leis, e a questão da jurisprudência, e como isso se articula. Em relação à legislação, antes de 1943, a gente tinha o contrato de conversação de serviço pelo Código Civil. Depois, veio a questão da regulamentação. E depois, em 67, começou a se discutir o quê? O que veio primeiro em termos de terceirização? Veio o artigo que fala da subempreitada. Foi a primeira exceção. Depois, nós fomos caminhando e tivemos, no meio da ditadura militar, em 74, a Lei nº 6.019, que é a Lei do Temporado. Era ainda uma lei... Era uma lei restritiva. Na verdade, tinha prazo curto, apenas para a crescente extraordinária de serviço ou para a substituição de pessoal permanente. Naquela ocasião, se justificava, dizendo assim, na licença maternidade da grávida, quem vai ficar no lugar? E foi por aí. Depois, veio a regulamentação da vigilância e da limpeza, primeiro no setor bancário, depois para todos. E as exceções foram se avolumando ao longo desse tempo, do ponto de vista legislativo. Depois, veio a questão da lei das licitações atingindo o setor público. O que fez, e agora, a reforma? Na reforma, a gente teve, em março do ano passado, a Lei nº 13.469, 4.29, 4.39, que foi a reforma da Lei de Justiça dos Temporários, que introduziu os artigos na Lei nº 6.019, e que disse o quê? Disse que é possível a terceirização, desde que seja em serviços específicos e determinados. A interpretação disso pode ser tudo ou pode ser nada, quase nada. E depois, em novembro, a Lei da Reforma, 13.467, que fala em transferência de atividade. Então, do ponto de vista legislativo, é esse o quadro. Do ponto de vista jurisprudencial, o que a gente tinha antes do enunciado 256? Que foi... Que foi... Que veio em 86. Mas a gente dizia o seguinte, a terceirização é ilegal. Tirou o trabalho temporário, o resto é ilegal. E que, portanto, a gente dica a jurisprudência, os juízes, E estava, claro, que tudo isso dentro de um amplo combate jurisprudencial em que existiam muitas linhas e sempre, evidentemente, as duas tensões dos dois lados. Um querendo alargar e o outro restringir. Dizia o quê? Dizia, não é temporário, é vínculo. A terceirização é ilegal e o empregador é responsável solidário. Ponto final. Era isso. Diante dessas tensões, o enunciado 256, nem era sumo ainda o que a gente chamava, veio dizer isso. Veio dizer basicamente isso. Depois, na década de 90, com as privatizações, com a introdução do neoliberalismo e com, mais tarde, a coisa foi se alargando. Veio a pressão dos bancos para fazer a terceirização do setor bancário. Veio a primeira lei dos vigilantes, por força do setor bancário. Depois, veio o alargamento da possibilidade da terceirização para a vigilância e limpeza, para todas as atividades. Depois, em 97, veio a questão da lei das licitações, que aí podia, nos serviços governamentais, começou, no setor público, no setor público. Enfim, e aí depois, em 2000, a gente, com a evolução disso, veio a súmula 331 na atual redação. O que diz a atual redação? Mantenho no inciso 1 a questão da ilegalidade, mas trouxe duas questões fundamentais. A possibilidade de... a definição da atividade fim e atividade meia, dizendo, proibindo na atividade fim, né? E, por antinomia, autorizando na atividade meia. E a questão do setor público, dizendo que os juízes não poderiam mais julgar a responsabilidade subsidiária apenas pelo fato do empregador, do prestador de serviço, não ter pago as vergonhas recisórias. Ia ter que examinar, em cada caso específico, se tinha existido ou não a efetiva fiscalização da prestação dos serviços terceirizados. Estávamos nesse pé. Estávamos nesse pé quando veio a reforma e tudo mais. Mas foram, de 2000 a 2017, 17 anos de relativa estabilidade nessas decisões. Só que, evidentemente, os interesses econômicos e a luta política e a pressão e toda a movimentação das empresas nunca se conformou com isso, no que já era uma posição muito mais... soft, relativizada do que a gente tinha na jurisprudência antes de 86, até na década de 80. A cada movimento, a gente tem que ir buscando novos caminhos. A cada momento, buscando novos caminhos. E é isso que a gente tem que fazer e tentar recuperar hoje. Ver por onde a gente pode ir para não só minimizar as perdas, eu acho que isso é importante, mas para tentar minimamente avançar. Bom, entrando, então, chegamos com esse quadro, nós chegamos à questão do julgamento no Supremo. São duas as ações. Uma ação declaratória de preceito fundamental, a 3.2.4, que é a do Recurso Extraordinário da CENIGRA. O que as duas dizem? Qual é a tese defendida pelo patronato nas duas ações? A súmula 3.3.1 é inconstitucional por quê? Primeiro, o TST legislou, criou, fez lei e, portanto, teria usurpado o poder de fazer lei do parlamento e teria estrapolado as suas funções de intérprete da lei. E que a súmula, no seu conteúdo, ela ofende o direito da livre contratação e da livre iniciativa e da propriedade. Invocam o artigo 170 da Constituição Federal, que traz os dois valores fundamentais, que é a república na Constituição, a livre iniciativa e o valor social do trabalho. Na verdade, os votos todos, de todos os ministros, eles buscam, de um lado, eu posso estar interpretando errado, doutora Neymar, mas o que me pareceu disso? Os ministros do Supremo que julgaram, eles buscaram, nessa equalização dos dois valores fundamentais da república que estão esculpidos na Constituição, Uma parte deles buscou dizer que os dois valores não são excludentes, que eles se completam, que eles vão na mesma direção, em outras palavras, os interesses do setor econômico, dos empregadores e dos empregados, é o mesmo. Isso ficou claro no voto do ministro Fux, por exemplo, me pareceu. Ele disse que não há contradição entre os dois valores fundamentais, porque a terceirização é benéfica para os trabalhadores. Veja bem o que ele diz. Ele diz que os trabalhadores vão ter mais emprego, que eles vão... Pois é. Mas, enfim, é o fundamento dele, dizer que não há contradição, é quase uma negação da luta de classes. É quase uma negação dos interesses antagônicos das suas classes principais. Então, esse é um caminho, é uma vertente. A outra vertente é dizer, não, de fato, existe uma tensão entre os dois valores constitucionais, e eu vou, neste momento do país, neste momento histórico, eu vou dar mais valor para um dos dois, para um dos dois polos, para um dos dois princípios fundamentais. Por exemplo, o voto do ministro Barroso partiu dessa premissa. ele fala na existência da tensão entre os dois, entre os dois valores, a livre iniciativa e o valor social do trabalho. Só que ele opta pela livre iniciativa, claramente. Ele fala no voto dele, isso não é uma questão de direito, é uma questão de economia. Falou isso expressamente. Então, ele falou, e o interesse da sociedade é o desenvolvimento econômico. Então, nesse momento, quando os dois valores estão colocados na balança, eu acho que o mais importante é a livre iniciativa. E aí, declarou inconstitucional a súmula 3.3.1. O ministro Marco Aurélio, ao contrário, o que ele falou? Sim, existe uma tensão, existe uma dicotomia, só que a existência do direito do trabalho, ela se justifica historicamente, do ponto de vista principiológico e da própria existência da sociedade, pela proteção do trabalhador. Porque o direito, e o ministro fala, aqui não é o juiz que é protecionista, é o direito que é protecionista. E é protecionista porque precisa ser, porque ele nasceu assim, que ele é uma face do próprio sistema, isso eu estou falando, ele não falou tudo isso, mas é a face do próprio sistema capitalista, que precisa ser protegido por uma legislação, e por uma estrutura, uma estrutura jurídica, e uma estrutura de poder, que é o poder judiciário específica, para que se diminua a distância e a desigualdade, e que se possa ter a própria sobrevivência do sistema. Porque sem trabalhadores, não há geração de renda. Então, o ministro Marco Aurélio, ele parte desse princípio e fala, não, a súmula 331 não tem nenhuma inconstitucionalidade. Por quê? Primeiro, o Tribunal Superior do Trabalho não extrapolou na lei. O que ele fez foi exercer a sua função constitucional de dizer, de interpretar a lei. E mais, falou que pela evolução toda histórica, a interpretação que o TST fez, ele está plenamente coerente com os princípios constitucionais. Então, aí, a gente tem a divisão de interpretação que levou ao resultado, não é? No resultado, ficaram vencidos quatro ministros. Ministro Marco Aurélio, ministro Fachin, ministro... Ministro Rosa e ministro Marco Aurélio Fachin, Rosa e Lewandowski. Isso mesmo. Bem, eu achei, não sei se é a minha opinião, a opinião do doutor Neymar, que o voto do ministro Fachin foi muito interessante. Por quê? Primeiro, ele falou que essa decisão do Supremo, ela se aplica a todos os casos que não sejam os contratos, até os contratos que começaram com a nova legislação. porque as constitucionalidades da lei da reforma, da 13.467, vai ser discutida em outras cinco ações diretas de inconstitucionalidade que estão todas com o ministro João Marlídez. Então, esse é outro tema. Pois é, vamos ver o que nos espera. Mas ele falou isso, ele falou, não, os contratos de trabalho que começaram depois da lei da reforma, serão apreciados nas outras ODIs. Com isso, ele está dizendo que a nova lei da reforma se aplica não para os contratos, a gente pode fazer uma ilação, não para os contratos em curso. E aí vem o que a doutora Evaninha acabou de falar, de que as empresas não podem mudar o contrato que já está no meio para alterar e fazer um aditivo. que o contrato, ele se estabelece na admissão e ele vai indo. Ele é de prestação sucessiva, só que as condições mais favoráveis não podem ser alteradas no meio do caminho. Então, esse foi um caminho interessante que eu encontrei no voto. A outra coisa que o ministro Paquim falou que é fundamental é que a legislação que a súmula foi interpretada com base na lei. Porque a grande discussão e a grande alegação dos empregadores é que a Tessitência inventou isso na cabeça deles e que não tinha lei nenhuma que autorizasse eles a interpretar. O ministro Paquim falou não, a gente tem o artigo 2º e o artigo 3º da CLT que tratam do vínculo de emprego, que tratam quem é o empregador e quem é o empregado. E tem mais, tem o artigo 9 que trata das nulidades e das fraudes. Então, essa é a nossa estrutura. E aí eu faço um vínculo com o que eu comecei a falar. A gente tem que partir daí. A gente tem agora o caminho de dizer sim pode ter sensação da atividade fim. A gente pode... O que se trata é de de transferência de atividade. Só que a base é essa. A base é o vínculo. E com base nisso o nosso caminho é descobrir onde está a fraude. E esse é o caminho real. Esse é o caminho que tem que ser iluminado. Não só nos processos. Tem muitos advogados aqui, né? Quem faz audiência de instrução nos processos vai ter que recriar o seu direito de instruir um processo para mostrar o que é fraude e o que não é. O que é vínculo e o que não é. Porque quando for vínculo e fraude a relação vai ser com o tomador a responsabilidade é solidária e acabou. é uma situação mais favorável isso do que dizer que tem responsabilidade subsidiária. que olhou e o que não olhou que recebeu o guia do fundo de garantia ou não para olhar. Então essa é uma questão fundamental. Para os sindicatos também. A gente vai discutir o que é transferência de atividade e aí o voto da ministra Rosa foi incisivo em dizer tem muita diferença. Uma coisa é transferência de atividade a outra coisa é intermediação de mão de obra é venda de gente é coisificação do trabalhador. Então a Europa tem uma experiência interessante que é a questão da facção. Talvez quem seja doutorado no texto aqui já tem mais tem mais proximidade com isso. Quando a parte da empresa é transferida o setor sei lá o setor X ele sai da estrutura organizacional da empresa e vai se constituir em uma outra empresa. E aí a responsabilidade é da outra empresa. Isso é transferência de atividade. A outra coisa é intermediação de mão de obra é colocar ao trabalhador na linha de produção junto com o colega que é registrado pela CLT e que vai ficar ali sobre o registro de uma empresa prestadora. Esse caso em que a ministra Rosa fez a diferenciação entendendo que se trata de fraude. Nesses casos a gente vai ter questões importantíssimas. A questão do enquadramento só vou pontuar as últimas questões para não extrapolar aqui meu tempo porque só faltam dois minutos e meio. A questão do enquadramento sindical. A questão que a a doutora Ivone estava colocando aqui que é central. Central. Imaginem uma empresa de uma metalúrgica mas uma metalúrgica que trabalha com com peças não com automotivas ou qualquer coisa assim. E que ela vai transferir sua atividade em todas as suas atividades. Certo? Ela vai continuar sendo metalúrgica? Ela não tem mais atividade? Qual é o enquadramento dessa empresa? Não é? Ela vai ser o que? Ela vai ser uma empresa gerenciadora? Vai ser a dona da marca? Ela vai ser outra coisa? Não vai ser mais metalúrgica? Então a gente vai ter que enfrentar as questões de enquadramento. Em relação ao enquadramento ainda. Em relação ao sindicato de terceirizados. Eu até perguntei para o doutor Magda que se tinha algum sindicalista de sindicato de terceirizados ele me garantiu que não. Então a gente pode ficar à vontade para falar mal. Sindicato de terceirizados se a coisa for do jeito que pode ser vai ser o único sindicato. Vai ser uma central dos terceirizados os sindicatos nos territórios as confederações as federações só de terceirizados vai ser o único sindicato forte no Brasil. Sindicato único. Então o que a gente tem? A gente tem alguns princípios para se contrapor a isso. A gente tem um princípio de pisonomia que diz que não pode ter divisão entre trabalhadores iguais. A gente tem que abrir as portas e voltar a discutir e atualizar a discussão dentro do pisonomia no direito do trabalho. A gente tem as questões de enquadramento e aqui eu gostaria de cadê aqui eu fiz uma listinha porque são a questão da responsabilidade civil em acidentes e doenças profissionais em relação ao ambiente recuperar a discussão do que é a responsabilidade solidária pelos acidentes pelos danos pelos danos materiais porque aí a gente rompe a questão da terceirização a partir dos princípios civilistas de que existe sim a responsabilidade pelo preposto do empregador o terceirizado ali numa situação de terceirização é um preposto do tomador então nesses casos de saúde e segurança a gente tem muita possibilidade de avançar com uma responsabilidade solidária a questão do serviço público nós temos agora setembro decreto não lembro o número 5.000 e pouco é que trata de um alargamento a Ana Matra já entrou e está pedindo já pediu o ingresso na ação que discute o decreto como amigo escure para limitar o uso a atividade terceirizada no setor público é fundamental fundamental para quem é professor de escola pública foi dito aqui isso hoje porque o decreto diz o seguinte não para se preservar as carreiras as carreiras do estado uma balela não é porque na verdade vai começar a ter professor terceirizado vai ter tudo quanto é atividade essencial do estado vai ser terceirizado saúde educação as questões mais primordiais estão correndo um risco gravíssimo e lembrar que pelas decisões a responsabilidade de estudantes diárias foi estendida a todas as situações então agora a gente não tem mais a questão de ficar discutindo tem responsabilidade subsidiaria não tem não tem você parte dessa premissa e a gente vai avançar para discutir os casos de responsabilidade solidária a gente tem importante destacar que a gente vai começar a ter que trabalhar mais com a questão do conceito de cadeias produtivas que a gente já vem desenvolvendo muito fortemente no combate ao trabalho escravo e a gente tem que trazer isso esse acúmulo para as cadeias produtivas relacionadas a qualquer tipo de atividade e prestar sempre muita atenção na questão da fraude da pejotização gente é muita coisa esses são os pontos principais levantando para debate eu fico à disposição muito obrigada obrigado doutora Silvana vamos diretamente aqui ao doutor Rilá bom deu ainda é bom dia então bom dia a todas e todos presentes agradecer a CTB o convite e a oportunidade de estar aqui pela segunda vez em seminário da CTB para mim é sempre muito gratificante estar aqui com vocês convite feito pelo Marcos pelo Mário pelo Adilson enfim e nós temos ao longo de todo esse tempo tido um um trabalho bastante próximo especialmente nas questões estratégicas então é sempre muito gratificante segundo agradecer a oportunidade de encontrar doutora Silvana aqui e dizer que aquela primeira parte dela é fruto dos nossos mais de 30 anos de conhecimento nós começamos a nossa atividade junto profissional antes da doutora Silvana ingressar na magistratura como advogados de oposições sindicais de sindicatos lá nos anos 80 ainda então aprendi muito com a doutora Silvana e todos os advogados que militaram naquela época com muita dificuldade com muita dificuldade era muito difícil inclusive fazer reunião ainda com decreto de proibição de greve de formação de oposições sindicais tudo muito difícil nós tínhamos um coletivo que se chamava Datavênia que nos encontravam às vezes na Vila Mariana aos sábados e domingos para discutir eleições sindicais e tal e perdemos uma brilhante advogada mas o mundo jurídico ganhou uma excelente juíza e uma líder na sua profissão de juíza também dentro das associações então sempre também muito prazeroso e vocês viram que ela também já facilitou bastante a minha vida porque a modéstia dela do início a fez dizer ali da nossa mesa mas ela já nos deu uma aula aqui me facilitou bastante eu vou partir de onde ela já referenciou eu trouxe um material não vou usar mas vou deixar aqui depois pra vocês só vou usar uma imagem no final da minha fala eu vou partir por algumas questões assim mais que seriam mais do nosso universo sindical e do ponto de vista das consequências dessa decisão do Supremo para a ação sindical tanto do ponto de vista da preservação da própria organização sindical e da luta sindical em defesa dos direitos como também em relação ao que significa essa decisão o que pode significar para o próprio direito dos trabalhadores como também um pouquinho aí das possíveis estratégias que nós ainda temos digamos assim tanto do ponto de vista institucional quanto do ponto de vista de ação sindical nesse tema então vamos lembrar só uma questão anterior o Supremo já vinha decidindo sobre esse tema em outras ações então exemplo o Supremo abriu fortemente no setor no serviço público a contratação de OS por exemplo a contratação das OS em saúde em educação elas já haviam sido autorizadas digamos assim por uma interpretação do Supremo nessa matéria né depois vem algumas decisões do Supremo que começam também também na administração pública direta especialmente na indireta também por conta das empresas públicas sociedade de economia mista na questão da responsabilidade dando prevalência a um dispositivo da lei 8666 que é a lei de licitações para dizer para dizer que a administração não tinha responsabilidade sequer subsidiária no caso de terceirização e também um embate bem significativo no Supremo sobre essa matéria tentando desconstruir uma jurisprudência que vinha do TST de exigência de responsabilidade da administração pública sobretudo nos casos de terceirização ilegal e por fim chega então a questão das duas ações que referenciam aí no Supremo esse tema e que foi objeto dessa decisão que já foi tratada pela doutora Silvana mas que ela começa no RE da CENIBRA então no RE da CENIBRA nós ainda estávamos numa discussão no parlamento sobre a 4.330 então foi naquele ambiente digamos de tensão parlamentar em que as centrais sindicais a NAMATRA a NPT Ministério Público Justiça e Trabalho se batiam na questão da terceirização que essa ação que é dada uma repercussão geral a ação da CENIBRA que foi esse primeiro caso que o ministro Fux era o relator e ali já da repercussão geral ele já indicava qual era a visão de que dessa tensão de valores entre livre iniciativa e liberdade de contratação versus garantia do direito de trabalho do ponto de vista da relação de emprego direta e não da relação triangular posteriormente quase já para essa ação ingressar no plenário se tem uma outra ação que é uma ADPF promovida pela ABAC que é a Associação Brasileira de Agro e Negócio em que ela tenta então inverter o jogo ela tenta numa outra ação trabalhar a questão nessa linha de que o Tribunal Superior do Trabalho não tinha então possibilidade de regular algo que não estava regulado em lei e essa outra ação é distribuída por ministro Barroso e aí estou dizendo isso porque isso tem uma lógica importante de estratégia empresarial sobre a atuação do Supremo e não é o primeiro caso em que acontece esse tipo de situação em que se distribuiu uma determinada ação que deve ao plenário e se distribui uma segunda ação para que concorra com aquela primeira e tenha ali ou dois relatores ou um mesmo relator tratando de assuntos um pouco mais amplos do que o outro mas tentando englobar situações diversas essa decisão ela é de fato paradigmática para nós porque ela rompe a lógica que o TST até então trabalhava de divisão entre atividade fim e atividade meio o TST construiu a suma 331 a partir de uma evolução de jurisprudência em que parte da premissa de que a intermediação de mão de obra é fraudulenta e depois abriu como já explicou a doutora Silvana para hipóteses específicas até o limite da atividade fim e aí dizendo na atividade meio existem as leis que autorizam ou é possível ainda na atividade meio mesmo que não tenha uma lei específica quando não cria vínculo direto de subordinação entre o trabalhador e a empresa agora na atividade fim é proibida a terceirização porque a atividade fim pressupõe que quem que o comando da atividade é da empresa tomadora de serviço porque afinal de contas o objeto social daquela empresa exige que ela tenha uma série de procedimentos na sua atividade principal na sua atividade preponderante enfim para que ela então estabeleça as condições de funcionamento da empresa e aquilo que é central no direito do trabalho na relação de emprego que é a subordinação para que ela dê comandos para que ela possa comandar a empresa para que ela possa comandar a atividade econômica preponderante ela tem evidentemente que contar com uma estrutura de organização a época nós chegamos a pedir temos juntado nesses dois processos um parecer do professor Cariço Salomão da USP que não é de direito do trabalho que é de direito econômico em que ele faz essa mesma discussão do ponto de vista jurídico do ponto de vista da empresa o conceito de empresa que vem desde a década de 40 a empresa ela está pressupondo a existência de recursos humanos que ela administra ela não é uma mudaria a natureza jurídica da empresa essas empresas seriam pelas holdings administradoras de outras empresas agora uma empresa que tenha como objeto social preponderante fabricar camiseta esse é o objeto social daquela empresa sobre o qual ela vai constituir as suas relações jurídicas inclusive em relação aos seus empregados vem o Supremo e nessa tensão ele diz não quem organiza a atividade econômica e produtiva é o empregador e ele organiza da forma como ele bem entender ao Estado a Constituição eles dizem nessas decisões ela não impõe um modelo de organização produtiva portanto cabe ao empregador a decisão sobre o seu modelo de organização produtiva e ao Judiciário não cabe dizer se pode ou não pode chegar até a atividade fim né isso digamos assim resumidamente é o que eles dizem essa é uma decisão empresarial nós dissemos olha do ponto de vista do direito o direito do trabalho foi construído exatamente para estabelecer limites essa é a função do direito né essa função do direito do trabalho estabelecer limites dentro dos pressupostos de Constituição para uma organização produtiva saudável então é digamos ah bem mas não está claro o que é atividade principal atividade preponderante atividade meio então libera geral eu dizia bom é interessante porque é o seguinte as empresas não tem dificuldade de identificar o seu objeto principal a sua utilidade preponderante para requerer isenção tributária está lá na legislação tributária também o mesmo conceito ela pode exigir desoneração na cesta de produtos que ela fabrica desde que seja produto da sua atividade preponderante ela não tem essa dificuldade para identificar para o direito previdenciário aqueles casos em que ela entra na categoria de atividade de risco pelo número de trabalhadores diretos ou indiretos na sua atividade principal ou em atividades acessórias ela também não tem a única dificuldade que tem é quando se trata de direito de trabalho então talvez fosse o caso de exigir que no objeto social no contrato social da empresa ela deixasse claro o que é a atividade que ela dirige diretamente e aquelas sobre as quais ela transfere serviços para outras porque é também um fato que o mundo mudou que a forma de organização produtiva mudou que as cadeias produtivas são outras que as cadeias de valor são outras e que portanto o direito de trabalho tem que acompanhar essa mudança mas não para destruir o direito do trabalho para precarizar as relações de trabalho em relação a essa mudança mas sim para identificar quais são os novos mecanismos de proteção que nós temos que construir para que numa cadeia produtiva real concreta numa cadeia de valor todos os trabalhadores daquela cadeia tenham proteção social tenham o sindicato que representa tenham possibilidade de obrigar todas as empresas da cadeia a responder pelas obrigações de não só trabalhistas mas aquela de saúde de previdência enfim então a lógica não deveria ser se nós vamos à constituição que dá uma prevalência ao valor do trabalho humano sobre o econômico né de que a simples desregulação desse sistema levasse a uma maior proteção dos trabalhadores é exatamente o inverso né a desregulação ela leva a uma maior precarização nós já comprovamos isso em todos os estudos mundo afora onde houve uma liberalização de terceirização sem esses cuidados digamos assim em relação a a proteção dos trabalhadores nas cadeias né bem mas não foi isso que a maioria do Supremo decidiu os votos vencidos são votos muito interessantes porque o voto vencido estabelece um contraponto com os vencedores né e portanto digamos assim eles também dizem muito sobre as decisões né eu sempre gosto aqui nós que somos advogados né fazemos frequentemente isso né de confrontar o voto vencedor com o voto vencido e estimular que os juízes inclusive juntem votos vencidos porque o voto vencido tem esse diálogo aí e nos permite inclusive continuar insistindo do ponto de vista de quem está do outro lado né que organiza trabalhadores tal a luta para que um dia aquele voto seja vencedor quantos casos não são assim né que o voto vencido de hoje será vencedor no futuro tendo em vista a dinâmica de organização social né então os votos vencidos caminham nesse sentido né no sentido de que não há como fazer uma lógica exclusivamente econômica do direito porque seria inverter aquilo que a constituição não invertiu a nossa constituição estabelece a dignidade do trabalho humano como uma prevalência sobre a organização econômica a organização econômica tem que se dar levando em consideração exatamente a proteção social do trabalho né mas não foi isso sob esse ponto de vista eu disse o supremo rompe uma lógica que está na constituição mas vamos ver até que limite ele pode romper e aí eu vou encaminhando para a nossa discussão final na sessão do supremo na véspera quando nós fomos despachar os memoriais e tal o principal loso perguntou eu quero fazer uma pergunta e não é uma pergunta retórica eu estou fazendo uma pergunta real eu não consigo entender qual o prejuízo do trabalhador na terceirização aí nós estávamos inclusive com o pessoal da NPT então fizemos um uma visita conjunta para a entrega dos memoriais das centrais sindicais da NPT da Aramatra bom se tiver que explicar desde esse início vai ficar um pouco difícil porque ele dizia não, mas o trabalhador terceirizado também não é contratado como empregado ele não tem carteira assinada ele não tem 13º e férias então eu não entendo qual o prejuízo bom nessa linha entra entra a discussão que eu acho que nós temos que ter muita clareza sobre ela e pensar que essa é a história da carteira verde e amarelo quer dizer a ideia de que você tendo menos direitos mas mais emprego isso é bacana nessa etapa que nós estamos né e como é que você vai explicar olha a lógica do nosso sistema de proteção é a lógica da organização dos trabalhadores por atividade econômica né por atividade econômica portanto a lógica de nucleação sindical ela é a lógica da preservação dos trabalhadores numa determinada atividade econômica para empoderar esses trabalhadores para negociação coletiva porque nós temos dois mecanismos de proteção o estatal e o negocial eu só consigo ter proteção sindical se eu tiver consistência daqueles trabalhadores que estão organizados dentro de uma unidade dentro de uma atividade econômica que lhes permita ter força suficiente para preservar os seus direitos inclusive do ponto de vista dessa tentativa né que é o direito do trabalho de igualação quer dizer um direito que procura gradativamente construir igualdade e não os extremos de desigualdade como a gente tem visto né então quando você rompe essa lógica você rompe a lógica inclusive da categoria esses trabalhadores que trabalham nessas empresas são prestadores de serviço essas empresas são prestadores de serviço prestador de serviço é uma atividade econômica própria sobretudo quando ele se insere na atividade principal do empregador ele não constitui uma atividade uma categoria profissional própria né ele está no conceito de uma cadeia de valor de uma cadeia produtiva sobre a qual ele se insere ele contribui para o resultado final daquela empresa contribui para o resultado para o lucro né adquirido por uma empresa tomadora de serviço e ele trabalha exatamente dentro da atividade nuclear daquela empresa para a qual inclusive ela está constituída de onde ela fere o seu principal lucro então dentro de um mundo capitalista não quero destruir o lucro daquela empresa mas quero saber qual é a apropriação que os trabalhadores ou qual a força de trabalho que ele dá para que aquela atividade principal tenha e obtenha aquele lucro que ela produziu essa é a lógica das relações de trabalho do mundo sindical desde sempre e que se nós não cuidarmos uma decisão como essa do Supremo poderia romper né então a partir disso na sessão nós começamos a observar que alguns ministros começaram a entender essa diferença mesmo os que votaram na tese que venceu de que havia uma diferença que há uma diferença entre transferência de atividade dentro de uma cadeia de valor seja ela atividade de meio ou fim que isso eles já romperam então nós não temos como trabalhar com essa lógica nós vamos ter que trabalhar com outra lógica né qual a lógica a lógica de que existe uma diferença entre a organização produtiva e a responsabilidade dela na cadeia né e a lógica a lógica da intermediação frondulenta de mão de obra tanto que o primeiro a falar nessa questão e votou na sequência foi o ministro Alexandre ele não elaborou muito a questão mas ele disse ó pra mim existe uma diferença isso ele disse inclusive quando fomos despachar e o ministério público aí é bom quando outros de ministério público para ministério público eles tem sempre uma lógica que constrói juntos né a história de que pode haver fraude na intermediação de mão de obra e que isso deve ser preservado né então o ministro Toffoli quando foi votar disse isso também ó com a crescimo do ministro Alexandre eu inclusive votaria é acompanho mas também deixando essa questão isso não ficou explicitamente dos votos né ou acordam por sinal oficialmente ainda não foi publicado o Supremo tem uma coisa horrível que não é um acordo mônico que é um conjunto dos votos de todos os ministros né o que nos leva sempre a quando publica ter que fazer comparação entre cada voto pra extrair o que realmente o sentido daquilo mas nós voltamos à tribuna no final pra provocar duas questões uma no voto do ministro Fux ele estava explicitamente dizendo que a súmula 3 3 1 era inconstitucional nos seus itens 1 3 4 tarará ia ficar isso na tese mas sei lá tem uma contradição nessa questão porque se disser por exemplo que a súmula 3 3 1 ela é ela é inconstitucional no primeiro no primeiro item dela é você tem uma contradição com o que foi falado na sessão primeiro item da súmula ela começa dizendo é explicitamente que a intermediação de mão de obra é fraudulenta é é bom por fim eles resolveram o seguinte e ficou melhor ali essa questão eles retiraram da tese a declaração de constitucionalidade item por item né e voltaram a discutir a possibilidade de modular os efeitos da decisão e disseram assim olha nós vamos dizer aqui genericamente nessa assentada que é vale para os processos que ainda não transitarem julgado mas todas todas essas questões inclusive essa questão da diferença entre mão de obra fraudulenta e não pode vir em barco de declaração então digamos por que eu estou chamando a atenção disso porque claro é uma decisão que ao mesmo tempo rompe com essa lógica da constituição de proteção principal dos feitos sociais mas ao mesmo tempo o acordo e a decisão carrega algumas contradições internas que nós podemos continuar explorando porque digamos se o sentido da decisão também é de que embora o empregador tenha a prerrogativa de organizar a sua empresa da forma sem uma forma específica que a constituição lhe determine por outro lado ele também não pode romper com as garantias do direito à proteção do trabalhador e portanto isso se dá em relações concretas em situação concreta e uma delas é essa diferenciação entre terceirização o conceito de terceirização de terceirização e atividade e intermediação de mão de obra segundo a questão de não romper o conceito de categoria quando a prestação de serviço se dá no que nós chamamos de atividade fin ou preponderante na atividade de meio nós já temos sindicatos constituídos para prestação de serviço na atividade de meio mas na atividade preponderante a empresa que prestar serviços para outra na coincidência do seu objeto social os seus trabalhadores não são prestadores de serviço eles estão inseridos no contexto da atividade econômica para a qual aquela empresa faz a prestação de serviço portanto uma empresa do setor de vestuário que não faz todas as etapas do blazer digamos assim transfere para outra fazer a que faz ela tem que ser uma empresa do ramo vestuário ela não pode ser uma prestadora de serviços de blazer ou ela não pode ser uma fornecedora de mão de obra em linha indireta ela terá necessariamente que ser uma empresa que organiza a sua atividade profissional se não for ela vai estar em contexto de precarização portanto em contexto de fraude então eu penso que assim será muito mais difícil é muito mais difícil tem sido muito mais difícil inclusive porque as cadeias produtivas hoje elas passam inclusive transnacionalmente tem muitas que não não são nem do Brasil o que leva o movimento sindical estava dizendo o Mário aqui quando falou e outros aqui dirigentes da CTV essa questão da unidade inclusive de ação com o movimento sindical internacional aquele caso lá de Bangladesh do Rena Plaza que caiu nas condições mais precárias possíveis e que houve um acordo transnacional envolvendo entidades sindicais da Europa e da Índia e para assegurar determinados direitos na cadeia produtiva isso vai ser uma necessidade fundamental do movimento sindical quer dizer nós temos agora muito mais desafios por conta de uma conjuntura política e econômica tanto no Brasil especialmente no Brasil mas nesse tema da terceirização me parece que a decisão do Supremo ela não coloca fim ela estabelece uma nova etapa na forma de organizar os trabalhadores e naquilo que nós do ponto de vista inclusive jurídico temos que continuar construindo para que o sistema continue a ter alguma possibilidade de proteção para os trabalhadores do ponto de vista daquilo da sua forma de organização e dos direitos que ele adquire e que ele não pode perder bom eu quero terminar não sei se está aí no tem o está ali no ponto só vou só um como diz o outro uma brigadeira para desconstruir onde é que está só vou mostrar uma imagem cadê o está no essa 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 esse é um um quadro que está esse é um barco está exposto no Museu Reina Sofia e na Espanha é de um autor espanhol da década de 30 e o título desse quadro é Autorretrato do Grande Capital Autorretrato Autorretrato do Grande Capital e aí eu sempre brinco olha é o Grande Capital não é o dono da ventinha da esquina tá bom para a gente entender agora ele pensou nesse autorretrato na década de 50 60 como é que seria hoje entregar para alguns artistas pensar o autorretrato do Grande Capital hoje como é que seria que artista seria desafiado hoje a fazer um quadro porque o autorretrato foi importante em todo mundo da arte o Van Gogh tem o autorretrato hoje a gente faz selfie selfie mas não substituiu a criatividade dos artistas na representação então desafia a nós mesmos aqui a pensar se fôssemos nós os artistas como é que nós desenharíamos esse Grande Capital claro aqui ainda tem contém alguns elementos né mas tem outras coisas que estariam certamente aí talvez um disco voador não sei algumas coisas aí colocadas para esse novo mundo né em que o capital já não é mais o capital industrial em que as relações também já não se dão apenas em lugares físicos e que o desafio para nós tanto para os sindicalistas quanto para os juristas é o desafio de a partir dessas alterações pensar em que medida né o mundo jurídico ou o direito continua sendo um parceiro de viagem dos trabalhadores para a sua emancipação eu acho que esse é o nosso desafio é um desafio difícil mas nunca foi fácil né para pelo menos para quem está do nosso lado nunca foi fácil construir direitos para trabalhadores e trabalhadoras no Brasil e no mundo então muito obrigado de novo e nós agradecemos muito a presença dos dois e essa como disse a Ivânia na primeira mesa essa luz né e essa parceria junto com a justiça e os nossos advogados é extremamente importante nós precisamos trabalhar em conjunto mesmo nós vimos que essa nova lei da terceirização que foi aprovada em setembro ela compõe o contexto do desmonte né do Estado Social mesmo né do Brasil em dezembro de 2016 foi aprovada a PEC do Teto em 17 em março de 2017 veio a lei da terceirização e acabou com as restrições sobre o trabalho temporário em julho de 2017 a reforma trabalhista e agora que alterou toda a CLT e agora já estão em pauta a reforma da Previdência e a carteira verde e amarela ou seja o trabalhador tá a imagem que eu tenho do trabalhador é daquele João Borro que leva pancada pra lá pra cá pra lá e pra cá mas que permanece em pé né essa essa nova pauta agora da reforma da Previdência e da carteira verde e amarela ela pode ser apatical nesse desmonte total né do Estatuto do Trabalho e a restrição do papel social do Estado o que que nos resta né nós discutimos anteontem e ontem aqui sobre a questão da comunicação do diálogo com a com a classe trabalhadora e agora no estado de miserabilidade né porque nós estamos entrando é a classe trabalhadora tá entrando no estado de miserabilidade nós precisamos dialogar com esse trabalhador pra resistência um trabalhador que vai se submeter a qualquer coisa pra sobreviver né para além se preocupando pouco com se vai se aposentar ele vai preferir sobreviver então acho que aqui né muito importante é essa iniciativa da CTB em nos trazer aqui pra juntos encontrarmos alguma alguma saída né pra que a gente enfrente esse próximo período juntos e encontremos algum algum caminho né porque o que nos resta é a resistência e nós iremos resistir bom nós vamos abrir pra três inscrições dois